E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Moraseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 Qual é a moral hoje? Hoje baixei um joguinho, baixei não, eu comprei de graça um joguinho há um tempo atrás do Aztecs, não sei se é bem, é Aztecs, tem referência à cultura Azteca, né, pelo layout do jogo e tudo mais. Mas a moral, vou testar o jogo, vou ver o que que sai. Pelo que eu vi ele é bem de pancadaria mesmo, sim, ele é lavado numa arena e tem que matar geral. Vamos ver se funciona, espero que vocês curtam, caso vocês curtam peço que a gente segue mais, se não curtiram, bom pica de amostra grandes. Beleza? Já falei de mais, bora pra vinheta. Beleza, pessoal, estamos em 1428, deve ser depois de Cristo, né, AD. Vamos lá, vou clicar aqui na função, a gente está nos desafios, a gente tem, acho que a gente tem um desafio, 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 a gente tem um desafio. que tem um desafio, parece ser tipo um torneio, um negócio de um tipo assim, um caminho que a gente tem que fazer. Ó, vamos ver, missão segurança, tá, vamos ver aqui, vou fazer a missão, tem que derrotar todos os inimigos em 3 minutos, bônus, get struck less, não sei lá, deve ser dano, ou, não sei lá. Vamos ver se eu apareço aqui, tenho vários botões e comandos e tudo mais aqui mas ainda tem que aprender, ele é desenhado mas é muito bonito pessoal, eu ainda estou aprendendo tá pessoal, mas repare, eu só sei fazer uma pancadaria, tem um botão que agarra, acho que é no ceno, deixa eu drenar o sangue em geral, matei todo mundo aqui, eu ia pegar os bonequinhos e atirar, fazer umas bagulhetes, mas conseguimos vencer, a primeira partida foi tranquilo, pouco fui atacar, também não tinha muitos adversários, ele é bem sanguinolento, se é que dá pra dizer assim, as testais, só se eu perdesse, então o resto eu continuo, ah beleza, foi, consegui, 3 ressources, não sei o que é, mas vamos ver, tem uma missão brilhando pra cá, opa, tem um skin aqui, vamos ver se é possível, ah, não tenho condições de jogar essa aqui ainda, está fechada, essa aqui também está fechada, não avaliado, não está avaliado, o que eu posso fazer aqui, ah, tem que terminar o urno, deve ser uma espécie de tabuleiro também, algo acontece, daí eu posso me alimentar, ah, daí eu posso me alimentar, evento festival da glória, a glória será que é aquela pretendente do, do seu madruga, né, a tia da pátio, vamos ver, aqui eu dou uns avanços, outro, do seu marido, o outro flui de니까 quase, ele vem�데 ela faze, um jogador bem bacana, tem que aprender, Os molequinhos eles não são muito participativos né, eles estão apanhando geral aqui. Tem um grande arma aqui. Vou tomar o XZ. Ah, para o XZ abaixo dos escuros do mundo. Eita mano, tomei um ruim aqui, falei do moleque. Falei do moleque, estou tomando ruim no cara. Eita, que tem que ter. Ah é, rapaz, ah tomei uma, vocês vão ver. Vou tomar o capiroto aqui, as cascadas aqui, rapaz. O buraquinho vira um Megazord. Aquele grandalhão que está dando trabalho, voltou nela. Eita, sangue não. Para de vingar ele. Tem uns combo aéreos aqui, só tem que aprender a fazer. Eu quero pegar bastante sangue desses bonecos aqui. Para poder fazer o meu Megazord, rapaz. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, você não pode morrer. Ai, me lasquei. Ah, não acredito que morrer, não. Fechou o completo. Ah, morri para o Snow, rapaz. Eles são difíceis de montar. Será que está perdido de novo? Cara, esses aqui foi complicado. Eu não sei quantos ficam na tela ao mesmo tempo, só fica aqui. Desleva, morri ó. Continuar. Mais dois resources. Fechou o completo. Será que é aleatório? Tá, end turn. Vou dar end turn. Vou ver se consigo fazer mais alguma coisa. Ah, perdi coisa aqui. Ai, podia ter feito mais coisa. Burro. Alguma coisa foi habilitada. Eu ainda não entendi muito bem que ele é moral. Se fosse o português, talvez não facilitasse um pouco. Vai acontecendo upgrades e tudo mais. Eu vou ver se consigo lutar em mais de uma vez. Vamos lá. Não sei o que é deploy. Acho que é para entrar. Se alguém é imbanjado dos ingleses e ver que eu estou fazendo coisa errada, me manda aí, pelo amor de Deus. Ah, ele está me dando as dicas. Até eu bloqueio. Que é problema. É isso que eu vou levar. Ainda não se tenho que levar. Cara, esses loucos aqui, que são do meu tamanho aqui, eles... Como isso, não é que isso, não é, mano? É isso que eu vou levar. Ai, meu filho, não é. Aí, meu filho, não é. Esse cara eu vou levar. tá uma porrada aqui, mas se eu chegar no sangue melhor pra mim... caramba cara, esses caras estão sempre se escondendo pra matar caramba galera, é tão fácil se escondendo os piquininhos tá tudo bem, mas esses vandalhos que eles são frentes ah droga, não vai me matar, não vai me matar, não vai me matar eu dependo desses piquininhos pra invocar o meu Megazord ae, foi, isso já era ai caramba, é os piquininhos tu me bateu que vocês estavam aqui pra ver, pra ver o... ah, morri de novo, cara, meu Megazord eu tô morrendo pra vocês loucos eu tô morrendo total de score 75 mil de score sei que eu consigo entrar em mais algum lugar cara, eu tô só morrendo, pior que o jogo é legal mais um de população mais um de população algo mais eu consigo fazer posso entrar tem algo pra fazer aqui vou funcionar pra End Turn tá End Turn Darkness Occurs perdi menos 3 recursos Turn Component Rush Sources, eu tenho 19 se eu preciso ganhar de alguma coisa lá eu não sei se eu tenho que investir na minha cidade fazer alguma coisa tô indo de missão em missão deixa eu ir no inventário o que que eu tenho? Jogão, Jogão, Jogão o que que eu tenho que fazer? eu vou ver se eu consigo atirar um assassino não, não consigo deixa aqui decotou, decotou eu vou no meu aqui mais um Asters mais um Asters eu ainda tô aprendendo tá pessoal? ainda não sei direitinho como é que é a função aqui só pra você der umas trancadas no jogo eu tô na terra cara, eu tô no ar não sai caramba eu devia ter jogado mais do tutorial de altos a gente vai botar esse sangue botar esse sangue aqui ai que parecia eita ai mas em si achei que ia morrer de novo sacanagem mas eu vi pelo que eu reparei toda troca de tela que dá uma trancada no meu gravador ó, vamos ver minha câmera ela dá uma travadinha toda hora que troca algum sistema do jogo ó, trancou de novo não disso desculpe por isso tá pessoal vou jogar só mais uma lutinha ver se eu consigo fazer pelo menos essa missão tem que derrotar todos em até 3 minutos o problema já começa no derrotar ou não rapido ele vai ter bastante saído sabe esse que eu... Tenho, tenho, tenho! Tenho, tenho, tenho! Tô tranquilo, tá em todo mundo! Deu menos pontos aqui, eu ainda não entendi muito bem a moral do mapa em si, eu não sei nem o que eu to fazendo, eu vou aqui pra poder ver que eu consigo fazer as lutinhas, deu certo agora, a primeira e a segunda também foi um bagulho mais bacana. Não sei se vocês estão curtindo, eu acho legal o sistema da batalha, é bem frenético intenso e complicado, mas a moral do mapa eu ainda não saquei, não sei se eu tenho que expandir, não sei se eu estou dando torneios, enfim, é meio estranho pra mim ainda. Espero que vocês estejam curtindo, quem não gostou por favor deixa o dislike, não tem problema, quem curtiu deixa o likezinho e a gente segue jogando, vamos fazendo o teste, beleza pessoal, um joguinho diferente pra gente acompanhar como é que desembole. Show de bola, já falei demais, até a próxima. Tchau.